Uma vez eu estava lendo a sessão de literatura de uma revista e falava que Jorge Amado, quando leu o primeiro livro do Campos de Carvalho, voltou na livraria, comprou mais 30 livros dele para dar para os amigos. Eu falei, se Jorge Amado gostou dessa forma, acho que eu vou gostar também. Quando, em 1934, atravessei sozinho o deserto de Iguide, tendo por única companhia um casal de borboletas, ocorreu-me a aventura mais surpreendente que pode acontecer a um homem vivo ou morto, e que procurarei resumir em três linhas. Foi o caso que um dia despertei transformado em mulher, e nessa qualidade fui pouco depois recrutado para o harem do sultão de Marrocos, onde servi como pude durante um ano e 14 dias. Minha experiência nesse setor só deve interessar a mim mesmo, e manda o recato que eu me abstenha de entrar em maiores detalhes sobre o assunto, a menos que a isso me obrigue a minha consciência na hora derradeira. Livre do impetuoso sultão, por haver recuperado com a ajuda de um famoso cirurgião de Casa Blanca, meus atributos mais masculinos, consegui transpor anado o estreito de Gibraltar, que não me pareceu tão estreito quanto dizem, e fui dar com o nariz na pequena cidade de Tarifa, onde uns pescadores me recolheram e por pouco não me enterraram como morto, dado o meu extremo estado de fraqueza. Ressuscitado, graças aos cuidados e carinhos da bela filha de um de meus salvadores, que se apaixonou por mim à primeira vista, 15 dias depois já lhe arranjava um filho, ou pelo menos me esforçava bastante para isso. Do que resultou, terei que fugir às pressas para o porto de Cádiz, num barco roubado ao pai e que vendi pela bagatela de 600 pesetas. Em Cádiz, engordei 3 quilos e fui apresentado a um áulico do rei Afonso XIII, que era pederasta passivo e que me obteve todas as facilidades para chegar até a fronteira de Portugal, que transpus disfarçado e espantalho numa noite de fortíssimo temporal. Em Portugal, vivi de 1935 a 1939, primeiro em Évora, depois em Leiria, e por último, finalmente, em Coimbra, onde fiz de novo o primeiro ano de direito e fui preso como traficante de cocaína e de escravas brancas, embora o meu ramo verdadeiro fosse a morfina e o lenocínio puro e simples, como fartamente pude provar em juízo. Deportado arbitrariamente pelos beleguis do Sr. Salazar, acabei indo dar com os costados nas terras do Ceará, ao norte do Brasil, onde funcionei como sacristão durante 11 meses e fundei, nas horas vagas, o Partido Anarquista Nacional, que, por excesso de anarquia de alguns membros, teve duração efêmera. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto